Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robb de Manaus, já deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou ensinar, você tá pegando essas orelhinhas aqui, tem alguns itens da Páscoa que estão disponíveis por tempo limitado, beleza? Você vai vir aqui no mercado da sua nave e você vai vir aqui em categorias, destaque popular O que a gente tem aqui, gente, disponível? Tem uma paletinha de cores, guarda amarelo, verde e um rosado aqui, certo? Cursão de crédito, essa paleta de cores, gente, você vai pegar ela, é sua, show! Só que tem dois itens aqui, que essa aqui, essa é efêmera, você tá andando aí na partida e vai aparecer um alvinho no chão lá, tá? Só que assim, ela dura por um certo tempo, tá? Você vai poder comprar aqui por crédito, 5 mil de crédito, mas acabou a Páscoa, ela vai embora, show! E tem aqui as orelhinhas, também na nossa... Nossa, a orelhinha é tão grande, nem aparece a orelhinha, tá aqui na cabeça dela, tá? Você vai comprar também por crédito, tá? E dura um certo tempo. Acho que deve durar uns, sei lá, uma semana, talvez, tá? Pra instalar ela, é bem simples, você vai vir aqui, ó... Tu vem aqui em aparência, ok? Você vai vir aqui em anexos, certo? Aí tem aqui, ó, de novo aqui, ó... E aqui você vai colocar essa tiara aqui, ó, tá assim, tá? Tá vazio, né? Auxiliar, pra você botar nenhum, clica aqui e você põe essa tiara aqui, show! Aí tem uma orelhinha aí na sua, aí o Dream. E também a efêmera, você clica aqui também aqui, ó... E procura a efêmera, cadê aqui? Nebulosa, ondulada... Aqui, ó, tá vendo? Rastros da primavera. Continua andando aqui, vai aparecer uns ovinhos ali no chão, show! Deixa eu ver essa minha efêmera aqui de volta. E também, gente, aproveitar que você tá aqui, tem um alerta importante pra vocês aqui, ó, vamos lá! Depois que você colocou sua orelhinha aqui, ó, colocou sua orelhinha, pôs a paletinha de cores, você vai vir aqui, ó, temos aqui um alerta muito bom, que é aqui, ó, alerta, tá? Vai durar seis dias, temos aqui, ó, lá, tá? É uma missão de interceptação, level baixo, tá vendo aqui, ó, de 20 a 25, você vai ganhar o quê? Ó lá, um catalisador Orokin, tá? Pra dobrar aí a capacidade dos mods na sua arma. Também aí um extermínio, que é rapidinho, certo? Level 15 a 20, vai pegar um reator, pra você aumentar a capacidade dos mods aí no seu personagem, até nos seus cavates, que cobrou. E também aqui um glifozinho, tá? É uma... Rapaz, é... Ah, é a Citrine, agora tá vendo? E tem um glifozinho pra você tá usando aí, falou? E você vai ganhar também, ó, tem um pouco de crédito aqui, ó, beleza? Aproveita aí, esse alerta aqui dura apenas seis dias, falou, gente? Aproveitando também, quero te convidar a participar das nossas livezinhas aí. A partir das oito horas, na Twitch. É uma live simultânea, Twitch com Trovo, Twitch com The Live, Twitch com Kik, tá? A partir das seis horas, precisa de um clã, trocar ideia, tem Discord, tem sorteios diários, tá? Então, se você quiser aproveitar aqui, fazer parte do nosso time, é só colar na nossa live. Falou? Deixa o like no vídeo, até mais, vale? Aproveita aí, hein? Tem poucos dias isso aqui, tá, gente? Aproveita aqui, esse alerta aqui some, depois você vai perder aqui, isso aqui, ó. Tem 40 platina aqui, fácil, hein? Pra quem tá começando a jogar, rapaz, excelente, tá? E também aproveitando aí, gente, ó, se eu pergunto sobre a Nightwave, acho que tá chegando no finalzinho já, hein? Mais umas duas semanas aí, a Nightwave tá indo embora, hein? Não falaram nada ainda, mas... Se você tiver alguma notícia sobre a Nightwave quando vai finalizar aí, mas eu acho que tem aí pouco tempo, tá? Falou? Deixa o like no vídeo, até mais, valeu, tchau!